O furacão Idália, extremamente perigoso, tocou o solo na costa noroeste da Flórida nesta quarta-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O NHC detalhou que o ciclone tropical está provocando tempestades catastróficas e ventos prejudiciais que chegam a 195 km por hora. Antes de tocar a terra nesta quarta-feira, Idália era considerada um furacão de categoria 4 enquanto avançava pelo Golfo do México, mas foi rebaixado à categoria 3 na escala de cinco níveis de Safir Simpson. Ao chegar à terra firme, esses fenômenos costumam perder força. Mas as autoridades meteorológicas dos Estados Unidos alertaram em um comunicado que Idália segue sendo um furacão potencialmente perigoso em seu trajeto para o norte, na direção da Geórgia e da Carolina do Sul. Desde a noite de segunda-feira, Idália também afetou Cuba, onde foram registradas inundações, cortes de energia elétrica e evacuações. No mesmo dia, o presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para a Flórida, o que garante a ajuda federal para enfrentar a passagem do furacão. O governador do estado, Ron DeSantis, pediu que os moradores das zonas de evacuação ao longo do Golfo do México saíssem imediatamente e reforçou que este furacão provavelmente vai ser o mais forte a atingir a região em mais de um século.